É quase inacreditável, mas é verdade. Um jovem de apenas 19 anos estava dirigindo esse caminhão que transportava pequenos blocos de concreto usados para calçamento. O inusitado da situação é que ele não tinha carteira de habilitação. Para completar, o caminhão também estava com a documentação atrasada, mas foi outra coisa que chamou a atenção da equipe da Polícia Militar Rodoviária de Teoflotoni. Então, realmente é uma história difícil de acreditar. Nós realizávamos patrulhamento preventivo aqui na rodovia MGC 418, uma rodovia, como todos têm conhecimento, de intenso índice de acidentes. E nós deparamos com um caminhão carregado com blocos pré-moldados de concreto. Esse caminhão trafegava na contramão direcional e a carga mal acondicionada, parte da carga inclusive totalmente solta em cima do caminhão. Esse caminhão trafegava sobre a pista com muita dificuldade. Nos causou estranheza o fato desse caminhão estar transitando com tanta dificuldade e pela contramão direcional, no momento em que nós realizamos a abordagem para verificar do que se tratava. Para nossa surpresa, foi constatado que o condutor do caminhão é inabilitado e estava transitando sobre a rodovia com esse caminhão carregado com blocos pré-moldados de concreto, colocando em risco os demais usuários da via, os transeuntes que transitam as margens da rodovia e a segurança viária em si. Foi entrevistado esse condutor, ele nos relatou que a empresa para a qual ele presta serviço é uma empresa da cidade de Iteó Filotone. Ainda em continuação à fiscalização, foi verificado que o caminhão está com a situação documental irregular, o caminhão está licenciado apenas para o exercício 2022. A polícia determinou que fosse feito o transbordo da carga. Os autos de infração foram lavrados e as multas aplicadas relacionadas às irregularidades detectadas. O veículo foi apreendido e removido ao pátio conveniado. Segundo o condutor, ele estava transitando do bairro Castro Pires com destino aqui ao pátio desta empresa aqui, nas proximidades aqui do posto Boiadeiro 3, na saída para Nanuque. Nesse caso aqui, o condutor não tem nenhum tipo de carteira ou ele é habilitado em uma categoria diferente? Ele não possui nenhum tipo de habilitação. O condutor tem apenas 19 anos e não possui, como nós dissemos, nenhum tipo de habilitação. Segundo ele, jamais frequentou qualquer tipo de autoescola, ou seja, é um condutor que tem total imperícia para a condução de qualquer tipo de veículo automotor.